Me entreguei de corpo e alma pra você, foi nas tuas luz que eu deixei a minha vida. Sei que nada nem ninguém vai poder me separar, só você me deu tantos motivos pra eu te amar. Me encontrou perdido e sem motivação, me aceitou do jeito que eu estava mesmo assim. Invadiu meu coração e já faz parte de mim, é por isso que eu te amo assim. Te amo, te amo, não dá pra esconder nada, eu preciso, eu preciso tanto de você. Te amo, te amo, não dá pra esconder nada, eu vou gritando que esse amor acaba a ver. Te amo, te amo, não dá pra esconder nada, eu preciso, eu preciso tanto de você. Te amo, te amo, não dá pra esconder nada, eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Me entreguei de corpo e alma pra você, foi nas tuas luz que eu deixei a minha vida. Eu sei que nada nem ninguém vai poder me separar, só você me deu tantos motivos pra eu te amar. Me encontrou perdido e sem motivação, me aceitou do jeito que eu estava mesmo assim. Te amo, te amo, te amo, te amo, não dá pra esconder nada, eu preciso, eu preciso tanto de você. Te amo, te amo, te amo, não dá pra esconder nada, eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer. Eu vou gritar pra todo mundo que esse amor é pra valer.